Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos trazendo aqui no canal o Papyrus da Batata Lunaticus 3. E olha só que legal. Ele colocou só os Biruleib da cabeça aqui, né? Beetlejuice, não sei quem é, Deadpool e Takaba. Vamos conferir. Será que é aquele cara que todo mundo fica fazendo o trem de Beetlejuice? Deve ser. Pelo que você está falando, obviamente é o mesmo nome. Parece o Einstein, verde, sei lá. Então vamos conferir. Nunca vi. Vamos conhecer agora. Bora. Mesma vibe do 1 e do 2. Aí, ó. É isso aí? Deve ser. Ah, chega de eletro-swing, gente. Vamos fazer um negocinho diferente? Vamos, vamos. Ah, o LBK. Ah, que da hora. Que doideira, velho. Crono. Obviamente, né? Quebrando a quarta parede. Oxe, olha lá. O Jão e a T-Z. Dá a viu, mesmo. Edição muito boa. Olha lá. É tipo o Coringa da Shopee. É o que eu não posso falar. Vamos lá. Que doideira esse maluco, velho. Bissouro-swing. Vamos aí. Virou o Júnior. Com a mãozinha na terra. Esquecerá tudo e nem a rir. O que eles irão fazer. Sentir e vamos assistir. Saka, shingor. É te superar, então. Luna, te ganho. É o que eles são. Vixe, ex-esposa do Bissouro-suco está caçando ele. E agora, quem poderá me defender? Ah, Chapolin. Oh! Oh! O plot. Não está arrepiei, hein? Do nada. Que doideira, cara. Chapolin colorado, polegar vermelho. Uma lista de vilões com quase nenhuma perna. Quase nada, pouca tranca. Sei também o tripa seca. Pirada, moleca. Vou meter o pé. Vou dar pancada nele. Ele está atrás de mim, né? Olha o ava de mal, velho. Que isso? A presença do perigo. Só uma pancada. Eu mudo a instrumental. É que eu mais gostei, pode deixar a poli. Vai aparecer. O polegar vermelho está entre nós. Se precisar de mim, sempre estou com você. Eu contava com minha astúcia. Uma bola, uma peste, que esqueça tudo. E o que é lindo e não fazer? Sente de novo não assistir. Só castigar. Tente superar então. Luna de gás. É o que é lição. São, são. Dinesão. São, são. Confusão Fantástico Não perca não Fantástico Só diversão Luna de gás É o que eles são Muito foda, cara. Que zica. Esse instrumental ficou muito louco. Vamos ver quem fez. Voz e letra. Iron Master. Papairos. Ah, tinha que ser a lenda, né, mano? Iron Master. Edição Insane Monster, Nick T. Scar e Rodrigo Garcia. E olha só, Mix Master foi o ALBK, que também participou, né? Legendas Kiesh. Ilustração Itambi, Zerado e Thomas Play. Legal, cara. E olha só, deve ir pro ALBK, obviamente, a gente já viu, né? O Takabu Crono. Lídia. Quem é Lídia, mano? Não cheguei a ver. Ali fez a Lídia. Ah, foi a menina perguntando o Besouro. Ah, pode crer. É, Besouro... E o Chapolin Pimenta. Caraca, legal, mano. É isso aí, mano. Curtiram? Lunáticos 3? E comenta aí. Lunáticos 3. Esses 3, qual que você mais gostou? Eu acho que eu ainda prefiro o 1 ou o 2. Eu prefiro o que tem o... O do Pernalonga? Isso. E o Luffy? Isso. Mas essa ficou muito boa, tá? Comenta que eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa música e qual a sua favorita das 3, dessa trilogia. Fechou? É isso. Deixa o like, vai lá no canal do Papairo, sabe para aquela força. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Minhas antenas têm tag, tua presença do perigo. Só uma pancada, eu mudo a instrumentals. Mesmo até hoje, vai aparecer o polegar vermelho está entre nós.